Olá, amigos. É cada vez mais preocupante a volta do ebola na África. Há alguns anos nós vimos as pessoas morrendo e não tem solução, não tem tratamento, não tem o que fazer sobre esse mal gravíssimo que é essa praga. Na Libéria, onde os últimos casos do ebola aconteceram, as vítimas foram todas fatais. Nós estamos preocupados com a Covid, lógico, mas e com os nossos irmãos africanos pobres? Também estamos dando a mesma atenção? Fica um alerta.